E aí rapaziada do YouTube, aqui é Ed Alves, Chris Bolt, Subúrbia Estamos aqui na gravação da música Eu Quero Estar, gravação oficial de Eu Quero Estar Música composta pelo Chris, produzida por mim Aqui no Estúdio Caraíba a gente vai gravar as vozes agora Quero que vocês corram essa maratona com a gente, vamos lá Salve, salve galera, a gente tá aqui finalizando a música Eu Quero Estar no Estúdio Caraíba A gente conta nessa música com a participação do DJ Hever daqui de Juiz de Fora, o Pinguim A gente tá fazendo tudo com muito carinho pra vocês que acompanham o nosso trabalho e apoiam também E é isso aí, vem muita surpresa por aí, valeu galera Vou cantar, hoje a noite é nossa e vou te conquistar Você é meu destino e quando a noite acabar O trabalho tá muito bom, assim, eu acho que tem um nível altíssimo Porque é um mercado que tem muito que ser explorado ainda, vai crescer muito Isso é uma sementinha pra gente poder realmente ir em um lugar que eu mereço Quando eu vi a primeira vez o trabalho do Subúrbia Eu achei um trabalho diferenciado, que tem um espaço no mercado esse trabalho Principalmente na área de São Paulo E com essa participação do estúdio, a gente poder fazer uma coisa junto As vozes são lindas, maravilhosas, as músicas são muito interessantes Acho que tem tudo pra dar certo Parabéns pelo trabalho subúrbido